Olá, tudo bem? Vou mostrar hoje como utilizar o resumo diário aqui da plataforma da Education One. Para fazer acesso a ele é só vir em pedagógico, resumo diário. Aqui ele já vai abrir uma página para a gente selecionar a turma, disciplina, data do resumo. Essa página já é para realizar o vínculo do aluno ao resumo diário. Porém, antes disso, a gente tem que criar os tipos e as perguntas que a gente quer introduzir dentro desse tipo. E para fazer isso é só vir em tipo resumo, mais tipo, inserir. Aqui eu estou fazendo a inserção de um novo tipo, tá? Então, por exemplo, resumo, teste. Eu consigo deixar um texto como padrão aqui, sempre deixar essa opção de permitir edição selecionado, para que se posteriormente eu precise realizar alguma edição dentro desse tipo, eu não precise voltar aqui e alterar. Se eu deixar já selecionado que eu estou permitindo a edição, posteriormente eu vou conseguir realizar. Deixar selecionado também criar perfil para resumo diário, para que lá quando eu estiver fazendo vínculo do aluno, esse tipo que eu estou criando, ele apareça como uma opção de escolha. Tá? Então sempre deixar como criar perfil para resumo diário. Aqui permitir que o professor lance uma opção da escola, sim ou não. As ocorrências lançadas e respondidas pelo professor para esse tipo precisam ser liberadas pela coordenação. Essa opção aqui abaixo, se eu deixar selecionado como sim, todo resumo diário, ele vai passar pela coordenação antes de chegar aos responsáveis. Então a coordenação vai ter que liberar, se ela aprova ou não, né? Liberar e disparar isso para os responsáveis. Se tiver selecionado como não, não vai acontecer isso. Já vai direto do professor para o responsável. Então se caso a coordenação quiser aprovar esses resumos diários antes de serem liberados, é só deixar essa opção como sim. E enviar. Quando eu clicar em enviar, ela vai aparecer tipo de ocorrência inserida com sucesso. Aqui ela já vai estar criada para mim, porém ela está em branco. Eu não tenho pergunta nenhuma vinculada a ela. Dentro dela, a gente tem três botões importantes. A gente tem o botão de editar, o botão de excluir e o botão de séries. Primeiramente, vamos no botão de editar para poder incluir as perguntas que eu quero dentro desse resumo. Aqui eu consigo, se eu quiser atualizar a descrição que eu já tinha criado antes, eu consigo criar uma pergunta. Aqui. Um exemplo. Aluna realizou as refeições? Essa descrição eu tenho como deixar nas perguntas objetivas o tamanho da linha, se eu quero uma linha inteira, se eu quero metade ou se eu quero um quarto. Se é obrigatório ou não essa pergunta. O tópico, aonde essa pergunta vai estar introduzida, qual tópico ela vai estar introduzida. Aqui eu tenho duas criadas, alimentação e saúde. Porém, se eu quiser criar outra, é só eu vir nesse ícone e inserir uma nova. E assim que eu inserir um tópico novo, essa ordem, ela é a ordem que vai aparecer na hora que estiver respondendo. Na hora que o professor estiver respondendo, vai ser a ordem. Então, quais tópicos, né, vocês querem que seja primeiro. Então, aí eu consigo selecionar a ordem aqui. Criado, colocado uma descrição, uma ordem e clicado no botão de inserir, ela vai aparecer aqui nesse campo pra gente. Então, eu vou selecionar como exemplo aqui a alimentação. A resposta, eu tenho como deixar o tipo de campo como um texto curto, como um texto longo ou como uma opção. No caso da opção, eu consigo deixar selecionado se na hora que estiver respondendo, se eu quero uma única alternativa selecionada ou se eu quero mais de uma. No caso, eu vou deixar uma. As opções de resposta, então aqui, por exemplo, eu vou colocar sim. Clico no botão verde ou não. Clico no botão verde. Então, eu tenho incluso aqui duas respostas de opção, sim ou não. Se caso eu quiser excluir alguma opção, é só eu clicar no X vermelho. Mas preenchido todos esses campos, se eu vier inserir questão dentro daquele resumo diário que eu criei, agora eu tenho uma questão pra ser respondida dentro dele. Eu tenho também o botão de X, caso eu queira excluir esse resumo diário. E eu tenho também esse terceiro ícone de disciplina. Aqui eu vou fazer o vínculo de qual série eu quero que tenha acesso a esse resumo diário. Então, por exemplo, esse resumo que eu acabei de criar, supondo que eu gostaria que só a educação infantil ou infantil 1 tivesse acesso. vai aparecer como opção somente pra essas séries que eu colocar aqui de escolha. Clico no botão verde, ele já vai vincular essa série a esse resumo. Se eu quiser excluir, é só clicar no botão de X que ele vai desvincular pra mim. Nota que aqui acima a gente tem outros botões. Eu tenho o botão de voltar, que eu vou voltar pra aquela tela inicial de vínculo do resumo diário ao aluno. Eu tenho esse tópico. Esse tópico, ele é o mesmo botão de quando eu tô introduzindo uma pergunta dentro do resumo. É esse ícone de tópico que a gente tem aqui. Mas ele tem um botão aqui já pra facilitar, caso queira introduzir os tópicos por aqui, também dá. A gente vai cair na mesma página se a gente estivesse dentro do resumo diário nas questões. Aí é só inserir normalmente. E eu tenho também esses dois botões, o cardápio e os alimentos. Por quê? Dentro do resumo diário, se eu vier aqui no editar novamente, eu tenho essa opção de cardápio. Quando eu clicar nessa opção de cardápio, ele vai abrir pra mim essa outra parte, onde eu consigo selecionar a refeição. No caso aqui, eu usei lanche da manhã, almoço, lanche da tarde. Eu consigo selecionar a refeição que eu quero vincular essa pergunta. Tá? E como que eu faço aparecer aqui as refeições? O lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde? Pra isso, a gente tem que criar um perfil. Então, basicamente, antes eu tenho que cadastrar os alimentos. Aqui eu tenho dois cadastrados, mas eu tenho que cadastrar os alimentos pra que eu consiga montar um cardápio. Tá? Então, pra cadastrar os alimentos, eu consigo vir por aqui, nesse botão alimentos, mais inserir. Então, por exemplo, eu consigo digitar um alimento e inserir. Ele já vai aparecer aqui pra mim. Ou também eu posso vir em eventos cardápio. Quando eu vier em eventos cardápios e eu vier no botão de mais inserir, ele vai aparecer esse cardápio pra mim e já aparecendo os nomes aqui acima. Esses nomes eu consigo alterar, porém, alterando para um, ele altera para todos. E eu consigo selecionar os alimentos que eu adicionei. Naquele mesmo ícone que a gente estava lá no resumo diário, é o mesmo botão daqui. Então, eu inserindo um alimento lá pelo resumo diário ou eu inserindo por aqui, no eventos cardápio, ele vai aparecer aqui da mesma forma. Então, se eu vier aqui em alimentos, ele vai abrir a mesma aba que tinha lá no resumo diário. Eu tenho como importar um cardápio. Então, se eu tiver um cardápio já criado de outros dias, eu consigo. E eu tenho uma parte bem importante que é esse perfil cardápio. O que acontece? Eu tenho dois criados aqui de exemplo. Por exemplo, eu tenho todas as séries e eu tenho um teste. O que acontece? Se caso eu tiver um cardápio específico para uma série. Então, por exemplo, eu tenho um cardápio para o infantil, eu tenho um cardápio para o ensino fundamental e um para o ensino médio. Eu consigo discernir aqui no sistema qual vai ser o cardápio de cada série. E para isso, eu tenho que criar perfis diferentes. E aí, em cada perfil, criar um cardápio. Para eu criar um perfil, eu venho em eventos, cardápio. Aqui ele tem perfil cardápio, eu tenho dois criados, eu tenho um teste e eu tenho um de todas as séries. Mas se eu quiser inserir, é só vir no botão de mais inserir, colocar uma descrição, selecionar a unidade e a série que eu quero esse perfil. E enviar. Quando eu enviar, ela vai aparecer aqui para mim. E aí, ela já aparece como uma opção para eu selecionar quando eu estiver inserindo o cardápio. Então, quando eu vier no botão de mais inserir, aqui ela já vai aparecer como uma opção para mim. Então, se eu criar um perfil infantil, um perfil fundamental, um perfil médio, ensino médio, para cada um eu vou ter que criar um cardápio diferente. Então, eu seleciono clicando aqui, por exemplo, colocando o nome desse cardápio como um cardápio de terça-feira. Coloco uma data. Vou selecionar o meu perfil como teste e os alimentos, por exemplo, que eu já cadastrei. E eu venho no botão de enviar. Quando eu enviar, ele vai dizer para mim cardápio inserido como sucesso. Se eu vier aqui em Vistar, ele vai aparecer o cardápio para mim com os alimentos que eu selecionei. Caso eu queira editar esse cardápio dessa data, por exemplo, introduzir mais alimentos, quero alterar, é só vir no lápis e adicionar os alimentos. E se eu quiser excluir, é só vir no X. Essa é a tela de resumo diário que o professor vai ter acesso pelo aplicativo. Para ele chegar nessa etapa, é só ele vir em Pedagógico Resumo Diário, selecionar uma turma, eu tenho uma aqui de exemplo, o Resumo Diário Teste, que foi o que a gente acabou de criar, e uma data. Aqui eu tenho dois alunos de exemplo. Eu posso selecionar um só, como eu posso selecionar dois. No caso, eu vou selecionar os dois e vou registrar o resumo. Note que aqui aparece o tópico, que foi o tópico que a gente criou. O lanche da manhã, que foi os alimentos que a gente incluiu. O cardápio que a gente criou. Aqui aparece o nome do aluno, aqui os alimentos. E aqui a pergunta que a gente criou lá quando eu estava criando o tipo. Aluno realizou as refeições? Sim ou não? Note que aqui eu tenho dois botões. Salvar e liberar, e salvar rascolho. O resumo diário, ele pode ser um por aluno, por dia, por disciplina. Então se eu salvar, se eu responder e tiver certeza, né, que eu não vou precisar alterar mais nada, eu posso salvar e liberar. Porém, se eu quiser durante o dia voltar e responder novamente essas questões, ou responder algumas, e depois no final do dia terminar de responder, salvar e responder o restante depois, é só eu salvar como um rascunho. Quando eu salvar como um rascunho e vier aqui em listar e colocar a disciplina, ele vai aparecer aqui pra mim já a data da criação, né, o nome do aluno, o nome do resumo diário e a situação de rascunho. Esse rascunho eu consigo voltar e editar quantas vezes eu quiser durante o dia. É só eu vir no botão de lápis e mudar as alternativas ou mudar as questões. Feito isso, eu consigo, depois que eu tiver certeza, salvar e liberar. E assim eu finalizo o vídeo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau.